Ele já me esqueceu O ator do mundo O seu maior erro foi eu Na verdade eu nem sempre fiz Como você me lembra E disse que eu era Mas eu não sei Mas só nada O teu corpo Todo é a nossa cama Mas eu me rodeo As raízes não vejo Os abraços que você me deu Não me rodea Pra não acordar Mas só tudo que eu entendo E ninguém anda Vai poder Quando você vai viver As palavras que saem de mim Vem do meu coração Com palavras sensatas e sinceras Eu não tenho igual Eu não venha você me curar E não me perder Seu flor Seu flor Quando o meu amor Você me leve Se não me achar É porque eu me esqueci Não vai enxar que eu não planejei Já em si eu peço a lei Já vou te agarrar pra mim Se a mulher você quer me procurar Não vai enxar que eu não queria te esquecer Não vai enxar que eu não queria te esquecer Já em si eu peço a lei Não vai enxar que eu não planejei